Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Adhemar Pozzobon, do PSDB. Lembrando que o Retrato Público está num formato diferenciado para garantir a segurança de entrevistado, entrevistador e de todos que participam dessa produção. Vereador, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Estamos sempre à disposição, Matheus. Não é a primeira vez que fizemos esse bate-papo, que é muito importante, para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho para a sociedade. Hoje a TV Câmara tem uma audiência muito grande, a gente sabe, porque tudo que a gente fala aqui, as pessoas comentam com a gente na rua, Então é de extrema importância esse bloco, esse tipo de trabalho que a TV Câmara mostra o trabalho do parlamentar em Santa Maria. Vereador, o senhor sabe, o senhor tem experiência, já foi presidente do Parlamento Municipal. Essa pandemia que nós vivemos, não só Santa Maria, nem o Brasil, mas o mundo todo, tem mudado extraordinariamente a rotina das pessoas. Isso se reflete no trabalho do Poder Legislativo, dos poderes legislativos do Brasil. E também na ação dos vereadores. É importante, mesmo com todas as restrições, seguir atuando, seguir fiscalizando, ainda mais nesse momento de muita dificuldade da população, vereador. Muito bom ter tocado nesse assunto, Matheus. O que modificou o nosso trabalho em relação ao Covid-19? Muito pelo contrário, pessoas acham que a gente não fez nada e a gente acabou trabalhando muito mais. E tenho orgulho de dizer que eu colaborei muito e vou continuar colaborando. Hoje, o prefeito da cidade, Jorge Pozzobon, meu irmão, estive lado a lado com ele. Fiz essa interlocação entre o Poder Legislativo e Executivo, levando os anseios da comunidade. Não paramos nunca. O meu gabinete, desde o primeiro mandato, estou no meu terceiro mandato, nós sempre tivemos essa atuação, não só física, Matheus. A gente, além do trabalho físico no gabinete, nós temos o trabalho virtual, e agora sim intensificado, devido à pandemia, intensificamos esse atendimento virtual, onde montamos uma rede de informação. O que mais aconteceu nesse período? Foi a desinformação, as fake news, atrapalhando muito o cidadão em busca de recursos. Então, montamos o nosso gabinete virtual, onde os meus assessores, de forma brilhante, de dentro das suas residências, nós conseguimos dar um alento mais à população que nos procurou, porque normalmente a gente espera as pessoas virem até a gente. E nessa situação, o que a gente fez? Fomos até as pessoas. Nós temos no nosso cadastro pessoas de extrema vulnerabilidade social. Então, nós sabíamos que essas pessoas iam precisar ajuda. Para as inscrições nos CRAS, para o auxílio do governo federal, nós auxiliamos muito no cadastro das pessoas. Então, nós demos uma atenção virtual, não deixamos nunca de trabalhar. É um trabalho que a gente sempre fez, desde o meu primeiro mandato, em 2009, nós sempre tivemos o gabinete físico, sala 17 aqui da Câmara de Vereadores, tivemos o gabinete virtual e o nosso gabinete móvel. Quando você fala em gabinete móvel, muitos acham assim, é um automóvel que percorre as ruas. Não, o nosso gabinete móvel é a nossa assessoria. E eu, na pessoa do vereador Ademar Poussou Bom, fazendo visitas e vendo as demandas. Como, nesse período, as visitas se tornam um pouco mais restritas para a segurança do nosso pessoal, a minha segurança, da minha família e a segurança das pessoas que a gente visita. Então, hoje, o nosso smartphone é uma ferramenta de trabalho essencial. Montamos essa rede, como eu te disse, fizemos um trabalho em conjunto. A minha assessoria, pegamos alguns setores do Executivo Municipal para nos sanar dúvidas, onde nós trocamos o WhatsApp com os secretários, com os chefes de gabinete, para levar sempre aquilo que a população mais necessita. Vereador, recentemente, a municipalidade tem registrado um aumento considerável nos casos confirmados de Covid-19. Hoje, dia 20 de maio, nós já temos mais de 100 casos confirmados em Santa Maria. Santa Maria, conforme a orientação do governo estadual, está na bandeira amarela. E, por conta disso, e de decisões municipais, há alguns dias já houve uma flexibilização na abertura do comércio e assim por diante. Como o senhor avalia esse aumento de casos e essa flexibilização que tem ocorrido não só em Santa Maria, mas em boa parte das cidades brasileiras? Matheus, a gente sabe que esse programa vai ser represado, e foi excelente você falar em data. Então, hoje, dia 20, temos essa situação. E no dia 19, portanto, ontem, eu usei a tribuna da Câmara de Vereadores e tratei desse assunto. O aumento dos casos de contaminação não se dá pelo comércio aberto. comércio seguindo as riscas, os protocolos de saúde e de segurança, nós vamos estar prevenidos para que não aumente esse fluxo. O que nós usamos a tribuna e chamamos a atenção é da irresponsabilidade de pessoas fazerem aglomerações em praças, em parques, em passeios, compartilhamento do chimarrão. Eu recebi no domingo, Matheus, inúmeras denúncias na Praça do Malé, fotos, vídeos de pessoas que, eu vou dizer, são irresponsáveis em não usar a proteção, não usar a máscara, que eles não estão, não estão colocando em risco só suas vidas, estão colocando em risco a vida de toda a população. Porque se eu estou me cuidando, eu faço o uso correto da máscara, uso o álcool em gel, não faço aglomeração, eu estou me protegendo a mim, a minha família e a todo cidadão. E onde nós temos uma pessoa irresponsável, ela compromete a segurança da cidade. Então, nós aqui, muito próximo à Câmara de Vereadores, nos preocupa muito, as aglomerações nos bancos, a gente sabe toda a necessidade, não é, Matheus? A pessoa que não tem dinheiro, não tem o que comer, não tem o que levar para os seus filhos, vem R$ 600,00 do governo federal, a tendência é, mas tem que ter uma responsabilidade. E daí, também, a gente chama para a iniciativa privada tomar essas ações de controle. A gente vê muito um controle da porta para dentro, o pessoal para entrar, está com o uso correto de máscara, está passando álcool em gel, esse uso, esse sistema está funcionando. Agora, as filas, as aglomerações, pessoas muito próximas e sem máscara, para o lado de fora, dos bancos, das loterias, isso nos preocupa. Aglomeração em lojas, principalmente em datas específicas, e cito uma das datas, se eu não me engano, considerado por estatística, é a segunda data que mais vende no comércio, que é o Dia das Mães, a primeira é Natal e depois Dia das Mães. A gente deu uma percorrida pelo centro da cidade e nos chamou a atenção, aglomeração nas lojas. Então, eu digo que essa proliferação desse vírus aí, do Covid-19, se dá mais pela irresponsabilidade de algumas pessoas. A máscara é ruim. Estamos aqui, eu e tu, fazendo esse programa, fica ruim de falar, a respiração da gente não é legal, mas é a nossa proteção. Nós temos famílias, eu tenho os meus pais que convivo diariamente com eles, que moram praticamente no mesmo pátio da minha casa, seu Albino com 85 anos, a minha mãe, Dona Tereza, com 80, tenho um filho autista, o Henrique, que tem a imunidade baixa e a minha filha, Isadora, grávida, agora de oito meses, quase ganhando meu primeiro neto. Eu tenho que ter responsabilidade, a minha esposa, conselheira telar, trabalha também numa situação de muito risco, então nós temos que nos proteger para proteger as pessoas que a gente ama e proteger também todos os cidadãos, porque nós não sabemos quem está infectado e quem não está. Vereador, o senhor tem já alguns projetos em tramitação, projetos já aprovados esse ano de 2020, e eu queria dar um destaque num projeto que não tem uma relação tão assim próxima com o COVID-19, mas que é um projeto que está tramitando do senhor aqui, que institui no âmbito do município de Santa Maria a meia entrada para acesso de pessoas com deficiência e acompanhantes em eventos artísticos, culturais, cinematográficos, teatrais, entre outros, e das outras providências. A gente sabe que essas questões, talvez uma das classes mais atingidas com essas restrições, são os artistas, as casas de eventos e assim por diante. Mas, depois que passar, e um dia vai passar essa pandemia, esse projeto, se aprovado, vai contribuir bastante com essa classe. Eu queria que o senhor explicasse e falasse um pouco mais sobre esse projeto. Matheus, eu tenho um pensamento assim, normalmente chega no final do ano e é notório e verdadeiro isso, não estou questionando, a imprensa divulga lá, vereador A fez tantos projetos, vereador B fez tantos projetos, vereador C criou tantas leis. E isso faz parte e tem que ser mostrado, a nossa vida é pública e ela tem que se tornar pública. E, às vezes, na ânsia, a gente quer fazer projeto, e não é assim que se mostra serviço. Fazer leis, nós pelo menos temos que fazer com empresas que já existem. Mas, claro, que a gente fez vários projetos e alguns deles, Matheus, seria antes da pandemia, esse projeto mesmo, ele agora, nesse momento, não teria utilidade nenhuma. mas como a gente tem muita fé em Deus e sabe que isso vai passar e tomara que seja logo, é um projeto de grande relevância. É uma das bandeiras do meu mandato, ser defensor das pessoas com deficiência, temos a frente parlamentar com deficiência, temos, eu não vou saber agora aqui, dizer quantos projetos já fiz, mas claro que eu anotei aqui, Matheus, alguns, para relembrar, e daí se me permitir aqui, alguns que eu julgo de extrema importância, primeiro, os projetos, sugestões que eu mandei para o prefeito, já tinha mandado na legislatura anterior, quando o prefeito era o César Schirmer, que nós pedimos a descentralização do SAMU, e isso, o meu irmão, o prefeito, o Jorge Pozovão, quando o deputado tinha assumido esse compromisso com Santa Maria, nós vivemos na pele com pessoas muito próximas a nós de perderem a vida pela demora do atendimento do SAMU, hoje o SAMU é uma realidade em Santa Maria, eu tenho essa satisfação de ter mandado esse projeto de sugestão, e lógico, era uma parceria junto com o então deputado, hoje o prefeito, Jorge Pozovão. Nós também mandamos um projeto que estabelece a obrigatoriedade de realização de vistorias periódicas nas edificações do município para dar mais segurança, visto que há algum tempo andou caindo algumas marquises, não só em Santa Maria, mas no Brasil, afora, e daí a gente mandou esse projeto de sugestão também. a regulamentação e exploração do comércio de lanches rápidos nas vias e locradoras, pessoas dessas estrelhas, de cachorrão, espetinho, a gente também mandou um projeto de sugestão para ter o delimitador deles, ter o ponto fixo para eles. Os projetos de lei instituiu no âmbito do município de Santa Maria e a minha entrada foi esse projeto que já falaste aí, estabelece a obrigação aos bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, motéis a colocar à disposição dos seus clientes deficientes visuais o cardápio em braile. Também, hoje, muitos desses estabelecimentos estão funcionando na pandemia e a gente pediu que um desses cardápios fosse em braile para beneficiar as pessoas com deficiência visual. Esse seu projeto foi aprovado ano passado. Isso. O único que está pendente é esse da meia entrada. Esses outros que eu estou falando aqui já foram todos aprovados, já são leis municipais. Um projeto também para o Estado é laico, mas para os católicos a gente fez um projeto que eu acho que de extrema importância que foi colocar no calendário oficial a Romaria da Nossa Senhora Medianeira, a quem eu sou devoto, tenho uma admiração pela Mãe Medianeira, a gente teve o privilégio de fazer esse projeto de lei. Estabelece a possibilidade de agendamento telefônico para consultas de pacientes idosos e deficientes. Também é um projeto de extrema importância onde as pessoas, Matheus, que enfrentavam aquelas longas filas para marcar seus exames, suas consultas, a gente conseguiu fazer um projeto de lei que essas pessoas comprovadas, que são deficientes com qualquer deficiência ou são idosos, que eles possam fazer o agendamento via telefone. Sobre o descarte de lâmpadas, também, essa semana, eu usei a tribuna da Câmara falando do nosso projeto que autorizava os revendedores de lâmpadas que recebessem para descarte a lâmpada usada para que ela não fosse num lixo comum, porque é um produto tóxico, então, que as lojas pudessem receber. E se situa a semana de conscientização sobre o autismo, e eu sempre digo, por causa do Henrique, eu busquei a dar às pessoas que não têm condições dessa ajuda, criamos a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência, naturalmente, este ano, prejudicada pelo Covid-19, não vamos conseguir fazer as palestras, fazer os seminários que nós fizemos, eu acredito até que participou no Colégio Santa Maria o ano passado, fizemos um seminário, quase 700 pessoas estiveram lá, este ano vamos estar prejudicados, mas vamos sim usar nossas redes sociais, vamos pegar os profissionais da área e ir através da rede social, através da mídia nós conseguimos levar um pouco de alento também para as pessoas. E também aqui uma coisa, uma preocupação com tudo que acontece no meio político, corrupção, a gente sabe que a corrupção existe em todos os lugares, porque aquela pessoa que fura a fila no mercado, aquela pessoa que estaciona no local do idoso, do deficiente, que quer que é a lei do Gerson, tem vantagem em tudo, também é corrupto, uma nossa preocupação, principalmente na política. Então, criamos o Dia de Combate à Corrupção, projeto de lei aprovado aqui por essa casa, tenho orgulho disso, porque quando falam que todos políticos são corruptos, eu digo vírgula, estou há 12 anos na vida pública e ninguém tem uma vírgula para falar da minha reputação como homem público e assim vai ser que eu tenho um nome a zelar, seu Albino Pozzobon criou um nome de credibilidade empresarial em Santa Marinha e eu devo isso a ele, jamais vou sujar o nome dele na política. Então, quero dizer que eu criei o Dia de Combate à Corrupção, aqui já é lei. E também projeto nesta casa que foi o de ficha limpa para os nossos CCs. Hoje o cidadão brasileiro com título de eleitor ele pode ser candidato desde que esteja a ficha limpa, candidato a cargos eletivos. E nada mais justo que para trabalhar com o vereador nesta casa nós temos que dar exemplo, o nosso CC também tem que ser ficha limpa. Então, fizemos esse projeto e hoje o CC para trabalhar na Câmara de Vereador de Santa Maria, eles têm que estar em dia com a sua ficha. Vereador, infelizmente chegamos ao final desse programa, mas gostaríamos de agradecer ao senhor novamente pela disponibilidade. Muito obrigado. Sempre à disposição, Matheus, quero dizer ao público que nos assiste, o nosso telefone ele é divulgado a todos, a todo momento, nas nossas redes sociais, você pode procurar, é a Ademar Pozzobon, o meu celular direto é 9912 45678, esse é eu que atendo, não é a minha assessoria, e o telefone do gabinete é o 3220 7236, estamos à disposição de toda a comunidade santamarense. Um beijo no coração de todos vocês, e nos ajudem com as orações para que esse Covid-19 vá embora e que nós volte a poder falar com você sem o uso dessa máscara. Muito obrigado, vereador, mais uma vez, gostaria de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau. Legenda Adriana Zanotto